Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui em meu canal Cozinhando de Tudo. Hoje a receita vai ser de ravioli ao molho gorgonzola. Muito saborosa! Vocês vão ver agora. Então pessoal, agora nós vamos começar a pôr na panela o ravioli. Nessa panela tem dois litros de água com duas colheres de sopa de óleo ou azeite. E aqui tem dois pacotinhos de ravioli, ou sejam oitocentos gramas. Vou pôr já, a água já está fervendo. E o cozimento é mais ou menos de cinco a seis, dez minutinhos, mas a gente vai vendo se vai ficando molinho ou não. Dá uma mexidinha e deixa. Nesta panela aqui, nós vamos pôr uma colher e meia de sopa de manteiga, um pouquinho de azeite, um fio de azeite e vamos mexer bem até a manteiga dissolver. Uma cebola bem picadinha ou ralada e seis dentes de alho também picado bem picadinho. Vamos colocar aqui. Tem que sempre estar mexendo. Logo em seguida, eu coloco a cebola e continuo mexendo. Agora, junto aqui, eu coloco uma colher de farinha de trigo e a gente tem que mexer bem, bem mexidinho para ela não queimar e se necessário colocar um pouco mais de azeite, a gente coloca. vou colocar mais um pouquinho de azeite e a farinha, ela tem que cozinhar bem para não ficar com aquele gosto, né? E farinha crua. E aqui, agora, nós vamos pôr aproximadamente 500 ml de leite, mas nós vamos pondo aos poucos. ó, tá? A gente vai mexendo. Precisa mais um pouquinho, vamos pondo. Não é de uma vez só. E daí ajuda no cozimento da farinha. Olha para vocês verem que vai ficando um creme, né? A farinha já vai encorpando. Ele nem gruda na panela, nada, ó. Assim mesmo que tem que ficar. Vamos pôr mais um pouquinho de leite. E agora, vou pegar o fuê, que é um pouquinho melhor para misturar. Sempre mexendo bem para não deixar queimar. Pessoal, dez minutinhos cozinhando esse molho aqui. Agora, eu vou pôr o restante do leite. E como o queijo gorgonzola, ele é um pouco forte, eu não vou pôr muito noz moscada. Ó, é o suficiente, tá bom? Vou continuar mexendo um pouquinho. E vou adicionar duas caixinhas de creme de leite. Vou continuar mexendo. Depois, a gente dá uma provadinha para ver o sal, se tá no ponto bom. Vou adicionar o queijo gorgonzola, 200 gramas. Mexer bem. Já desliguei o macarrão. Já ficou bom. Agora, vou escorrer. Enquanto isso, o queijo vai derretendo. Molho de gorgonzola já está pronto, ó. E aqui também, já ficou cozido ao dente, tá? E agora, nós vamos montar o nosso ravioli. Bom, agora nós vamos pôr o nosso molho de gorgonzola no ravioli. Hum, que cheirinho delicioso. E depois nós vamos pôr um pouquinho, 100 gramas de queijo parmesão. e vamos levar no forno para gratinar um pouco, tá? E vamos levar ao forno para gratinar. A hora que a gente vê que tá douradinho, a gente tira. E finalizar com o tomate seco por cima. Pronto, pessoal. Já finalizei. E agora nós vamos levar no forno para gratinar, tá bom? Agora nós vamos levar ao forno. 15 minutinhos no forno para gratinar. Já ficou pronto o nosso ravioli. E se vocês estiverem gostando, pessoal, se inscreva no canal, né? Dê o seu like, sugestões. E agora eu vou terminar dando aquela enfeitadinha com manjericão. Vocês vão adorar fazer essa receita. O cheiro está super delicioso. Olha que gracinha, tá? Faça ou vocês não vão se arrepender. Vou deixando já por aqui a receita pronta, tá? E já na próxima já estou aqui rapidão. E um beijão no coração de vocês. Até a próxima. Se Deus quiser aqui no meu canal, Cozinhando de Tudo. E um beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.